aqui rumo a São Paulo ao lado de uma princesa Goiás, estamos de volta logo logo já tem que estar até com a máscara aqui ó, Goiás esporte com o verdão da serra 15 dias estamos novamente aqui de volta ou eu quero um do Flamengo sabe que eu tenho dois times do coração aqui em Goiás eu sou esmeraldino lei São Paulo, sou são paulino eu não, eu só tenho um olha, que sacanagem qual que é o time da sua perna? tem de esportiva, Vila Veleice desculpa aí os capixabas gente, companheirismo deixa eu arrumar aqui, fica bonitinho companheirismo, paixão é isso estamos na estrada o tempo todo juntos juntos não desgruda mesmo, não tem jeito não sono são paulino não desgruda mesmo, não tem jeito não desgruda mesmo, não tem jeito mas que assim, nós vamos ver